Eu fui ao garejo, a minha mulher, ela entregou o amor pra quem quiser. Eu estava trabalhando, trabalhei com a mãe da terra, o meu dia de dia me mandei pra minha mulher. Ela foi casada com quem? Com os homens. Eu fui ao garejo, eu fui ao garejo, eu fui ao garejo. E aí, vem de ano, meu amor, vem de ano, meu amor, vem de ano, eu te amo, e eu mais no alto. E aí, vem de ano, meu amor, 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 vem de ano